Salve galera da Entregal TV, eu Renato Cariani estou novamente com o nosso doutor, doutor querido Felipe Donato e hoje estou aqui segurando meu celular porque hoje é um vídeo super legal, mitos ou verdades, aquilo que a gente ouve falar na internet ou que você tem dúvida, nós vamos perguntar para o doutor Donato dúvidas relativas à área de nutrição. Boa. E aí Gator, como é que você está? Tranquilo, graças a Deus, bem? Fala pessoal. Indo direto ao ponto, comer carboidratos à noite, engorda? Lembra aquela história do vídeo passado, da quantidade calórica, da distribuição, então quando você tem um número de carboidratos no dia e você não está passando da quantidade necessária para o teu corpo, comer ele à noite não vai fazer diferença se está dentro do total que você precisa. Se aqueles carboidratos foram calculados, quer seja por um profissional da nutrição ou quer seja tendo levado em base aquilo que você nos trouxe de conhecimento, eu bati os macros no dia, não tem essa de ter sido à noite ou de manhã, na hora do almoço, aquela coisa de ah, às 6 horas da tarde tem que cortar o carbo. Não é necessário. Existe estudo que demonstra que quando você corta o carbo às 6 horas da tarde você consegue melhor definição muscular? Nunca vi. Obrigado. Vou começar a jantar da 11 horas de noite de novo. De manhã não consigo ter fome, se eu demorar para comer logo ao acordar, perderei massa muscular? Não. O processo de massa magra é muito complexo para perder de um dia para o outro, mas como a gente conversou do carboidrato à noite, é importante o cara que faz uma refeição boa à noite para treinar de manhã, ele já aproveita o glicogênio que ele formou à noite para o período que ele vai treinar logo cedo. Então, ele já ajusta a coisa ali para ter uma energia disponível pronta naquele momento. Então, eu já vou emendar uma pergunta já. Doutor, eu acordo, eu por exemplo, acordo 6 horas da manhã. Certo. Em 20 minutos eu já começo o meu treino, porque eu tenho pouco tempo. Claro. Vai adiantar eu fazer uma refeição pré-treino de carboidrato? É. Eu vou ter aquela energia disponível nos meus 40 minutos de treino? Se você usar um carboidrato líquido, ele pode até chegar na sua corrente sanguínea, mas não vai reservar como glicogênio. Não dá tempo, é muito pouco tempo. Qual é a manobra? A manobra é você fazer a refeição de carbo à noite, controlado, a quantidade que você precisa. Acordou cedo, já se prepara. Se você precisa tomar uma oximase ou palatinose, mas pelo menos você já garantiu a maior parte do carboidrato à noite. Legal. Então a estratégia é fazer uma refeição de carboidrato antes de dormir, acorda, glicogênio já foi formadinho, bonitinho, pau no gato. Se eu fizer jejum, eu vou catabolizar? Aquela coisa do jejum intermitente, o cara que às vezes gosta de fazer 16 horas de jejum, essas coisas. Eu vou catabolizar se eu ficar o dia inteiro sem comer nada? É. Se você ficar repetindo essa manobra e não comer nada, o corpo vai se esfalecendo, você aumenta a quebra de músculo. Mas a premissa do jejum intermitente, quando feito organizadamente, você não tem perda de massa má. Tem que saber fazer. Essa é a questão. Pegar informações na internet jogadas e fazer um jejum sem saber o que você está comendo, balanço calórico, sem treino. Com certeza você pode ter um perjuízo na massa muscular. Eu acho que a manobra do jejum pode ser o jejum intermitente. Qualquer outro jejum tem que ser feita com muita inteligência. Não dá para ser feita meio no chute. Na verdade, eu posso falar que o jejum é uma manobra nutricional mais evoluída para quem já se conhece. Para quem já faz dieta, para quem já se conhece em relação à digestão, à fome, ao horário de comer, ao que gosta mais de comer. Então, assim, é uma evolução da dieta do cara quando ele quer uma alternativa diferente. Legal. Doutor, outra pergunta. Devo zerar o consumo de sal? É perigoso. Primeiro porque na fisiologia básica, para quem estuda, você tem um balanço de sódio e potássio no corpo. Se você zera o sal, o corpo pensa assim, poxa, ele não está comendo sal. O que eu vou fazer? Eu vou guardar mais sal. Então, tem um hormônio chamado hormônio antidiurético, que você resgata sal e o cara começa a ficar inchado, bai a cu, sem comer sal. Se eu não posso zerar o sal, como é que eu calculo a quantidade certa de sal para o meu consumo? O sódio, que é o chamado do sal, o cloreto de sódio, ele está presente naturalmente em alguns alimentos. Então, você assume que você vai comer o sal natural do alimento, o sódio do natural. O brasileiro é um consumidor de, chega-se a quase 12 gramas de sal por dia. 12 gramas? Tem alguns caras que chegam a 12 gramas. 6 gramas é a média, mas o ideal seria de 3 a 4 gramas de sal. Sonho de verão é comer 3, 4 gramas de sal. Numa dieta teoricamente perfeita, é um controle de sódio. Lembrando que alimentos contêm o sódio natural. E outra, Renato, a galera não bebe água, né, cara? Não bebe, né? Não bebe. São 40 a 50 ml por quilograma de água por dia. 40 a 50 ml por quilo. Por quilo. O indivíduo de 100 quilos precisaria tomar 5 litros d'água. E a maioria dos brasileiros não gosta de tomar muito água, né? Aqui no consultório é clássico essa questão da pessoa se sentir inchada, querer tomar diurético, mas na verdade não bebe água. Essa é a questão. Então quando você não bebe água, você guarda sódio. Acabou. O que a água faz no corpo, doutor? A água, ela controla a osmoalidade do sangue. Ela tem um efeito na hidrólise da gordura quando você está perdendo peso. Ela faz com que você sintetize proteína no músculo, porque o músculo é 75% água. Porra, é extremamente importante. Os caras fazem uma dieta totalmente boa, mas erra num tipo erro clássico e primário. Água. Olha isso. Se eu estiver numa dieta hipercalórica, eu bato sódio só nos alimentos? Provavelmente, dependendo do que você come, você consegue bater o sódio só nos alimentos. Não precisa nem colocar sal, então. Nem. Não, assim, a adição do sal, até no Brasil tem alguns restaurantes que por lei não podem ter o saleiro em cima da mesa. Uma pergunta clássica que eu recebo nos meus direitos. Não consigo abrir mão do feijão. Nunca vou ter um abdômen definido? É, coitado do feijão, né? Falar mal dele assim. Mas a questão maior, as pessoas entendem que o feijão pode ter uma flatulência, porque ele tem uma fibra ali, difícil de ser digerido. Então, ele pode dar uma distensão abdominal. Mas dentro de um cálculo organizado, você não tem prejuízo em comer feijão. Porque, na verdade, ele é uma leguminosa que tem uma carga glicêmica baixa. Ela tem proteína, carboidrato e fibra junto. Então, ela não vai absorver rápido. Podemos dizer que a carga glicêmica do feijão é menor do que a do arroz? Com certeza. A melhor mistura seria arroz e feijão, porque um segura o outro, na verdade. Ah, bem pior. Olha aí, gente. Vocês estão ouvindo, né? Se vocês ficarem buchudos, você vem aqui e reclama o doutor Donato. Quantidade, nem ver. Ah, vou comer 300 não, claro. Aí tem que ir lá e assistir o vídeo passado do doutor Donato, onde ele determina ali as concentrações de carboidrato, proteína e gordura e uma pirâmide de baixa caloria e uma pirâmide de alta caloria para quem quer ganhar volume. Estou gordo, mas não sei por quê. Eu como tão pouco. Para falar a verdade, eu só almoço e janto. Não como mais nada. O que está acontecendo? Bom, aquela velha história do quanto de calorias no final da história do dia você está comendo. Aparentemente, se a pessoa come duas vezes no dia, ela está tendo, vamos dizer, um almoço e um jantar. Só que ela tem um hiato ali de sete horas entre uma e outra que o metabolismo dá aquela baixada forte. E ela pega aquele exemplo do tronco. Ela chega à noite e joga aquelas duas mil calorias de uma vez só. E aí o corpo não tem como metabolizar tudo aquilo. Existe uma insulina alta e aí pronto. Você tem uma transformação naquilo, provavelmente, em uma gordura. E às vezes regada de muito sódio, né? É uma mistura. Aí o cara que come pouco também pebe pouca água, geralmente, né? Porque é um cara muito ocupado. É erro clássico, Renato. O cara misturar carbo simples com gordura. É a pior mistura. Ah, é? É a pior mistura. Bolachinha, bolachinha, snackzinho, você pega na mão, você sente a gordura. Sim. Aí você pega o pacote da bolacha, vai ter 20 gramas de carboidrato em três bolachinhas safadas. O cara acha ruim de eu prescrever 100 gramas de batata para ele comer, que bate os mesmos 20 gramas de carboidrato. Mas ele come três bolachinhas dando risada. Dando risada. Aí ele fala, nossa, vou comer batata para engordar. Eu só comi três bolachinhas na hora do almoço. Não sei por que eu engordo. É aquela brincadeira da montanha russa de insulina. Ela vai para cima, ela vai para baixo, ela vai para cima, ela vai para baixo. E a hora que ela está em cima é lipogênese, guarda gordura. De forma fisiológica, fácil de entender, quando eu peço exame de sangue nas pessoas, elas ficam 10, 12 horas em jejum. Eu vejo insulina basal, sem comer nada. O cara tem 20 milimolar de insulina circulante. O que significa isso? Significa que essa quantidade de insulina está mostrando que ela não é eficaz na absorção muscular. Então ele está com uma certa resistência. E essa quantidade de insulina não deixa ele queimar gordura 24 horas. Isso é o que a gente chama de metabolismo parado. Esse é o cara que tem a resistência à insulina e síndrome metabólica. Eu quero fazer uso de suplementos, mas me disseram que suplemento engorda. Suplemento engorda? Depende do tipo. Vamos pensar, tem vários tipos. Se eu pegar proteína, whey protein, blends de proteína, BCAAs, glutamina, vamos pegar a classe proteína geral, é muito difícil você ganhar peso comendo proteína. Porque proteína é um nutriente que tem uma via mais voltada para o músculo. Ele pode até virar um pouco de glicose, mas assim, carboidrato é o vilão da história quando você tem malto, destrose, hipercalórico cheio de açúcar que algumas marcas tem por aí. Então, assim, depende do tipo de suplemento. Ou seja, escolha o suplemento de acordo com a tua necessidade. Entra no site, analisa, observa. O site da Integral Médica, dentro do nosso canal, existem vídeos explicando o potencial de cada um. E o mais importante, estude e entenda. Não crie mitos, não é verdade, Tom? Porque assim, o que acontece, esse medo de usar proteína, whey no caso, o que tem na literatura hoje, o ISSN, posicionamento de 2017, é você quer ganhar massa amarga ou perder gordura, você tem que estabilizar a sua proteína no dia. 1.8, 2 gramas por quilograma de peso. E dentro desse total, suplemento. Tudo bem, está calculado dentro. Agora, o que faz diferença para você perder peso é o balanço das calorias de carboidrato e lipídio. Proteína não pode diminuir. Proteína sempre tem que ser boa em uma dieta. Sempre tem que ser boa. Quer seja para emagrecimento, quer seja para ganho de massa muscular. Exatamente. A proteína tem que rolar. Ela sempre é mantida. Essa média. Aí, quer ganhar peso? Caloria para cima, proteína estabilizada. Quer perder peso? Proteína estabilizada, caloria total para baixo. As pessoas, às vezes, querem emagrecer e corta tudo, né? É. Ah, o que eu estou comendo? Estou comendo salada, estou comendo um frango, tal, tudo. Mas quanto de frango? Ah, estou comendo um filé, porque antigamente eu comia dois. Não. É porque proteína, ela tem um efeito de saciedade quando você come. Então, o que importa é a cada três, quatro horas, você tem uma média de 20, 30 gramas de proteína na refeição, para você manter a conhecida aminoacidemia, nome bonito, né? Seria a quantidade de aminoácidos circulantes no sangue. Então, você deixa ela sempre constante. E o músculo vem captando isso. Então, o problema é que a pessoa quer fazer uma dieta hipocalórica, tudo bem, não erra em proteína. Perfeito. Faz um favor para mim. Deixem ou no comentário dos vídeos dúvidas que vocês possuem. Nós vamos captar as melhores dúvidas e faremos no próximo vídeo essas enquetes como nós estamos fazendo. Assim, objetivo. Pergunte, doutor, você viu? Doutor é pai e bola, entendeu? Mais direto do que o mundo do Mike Tyson. E aí ele vai trazer esse conhecimento para a gente, tá bom? Obrigado, galera. Doutor, como sempre. Fera. Obrigado. Festa. Festa.